Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos meditar no segundo capítulo de 1 João. Eu sou André Maldonado e a B7 é uma produção do JC na Veia. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 1, está escrito assim. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Até aqui é até o versículo 2, só. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és perfeito. Tu és justo. Tu és justo. Tu és santo. Tu és um Deus incomparável, inigualável, todo poderoso, conhece todas as coisas, está em todos os lugares, porque o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor é perfeito. Eu peço, Senhor, nós que não somos perfeitos. Eu peço, então, que o Senhor perdoe os nossos pecados, porque nós ainda erramos. Não deveríamos, mas nós ainda erramos. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, perdoa-nos. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por mais um final de semana, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor está conosco em todo o tempo, porque o Senhor não nos abandona. Pai, eu peço, em nome de Jesus, hoje, que o Senhor nos guarde e nos livre do mal, nos proteja, nos abençoe e esteja conosco, Senhor. Esteja conosco, Senhor. Nós precisamos, nós dependemos do Senhor. Guia os nossos passos hoje. Fala conosco a cada momento. Esteja conosco, é o que eu peço, em nome de Jesus. Deus, abençoa, Senhor, aqueles que precisam ser curados. Traz cura para essas pessoas, os que estão doentes. Traz alegria para aqueles que estão entristecidos, Pai. Tira o Seu povo da depressão, Senhor. Que aqueles que estão em depressão sejam curados, sejam renovados, sejam fortalecidos. Pai, prepara médicos e medicamentos para cada um dos que precisam aqui, Senhor, que estão nos ouvindo hoje. Tratamentos corretos. E claro, se possível, se essa for a Tua vontade, o Teu milagre. Porque nós cremos no Teu milagre, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para tal. Abre portas de emprego para aqueles que precisam. E não deixa, Senhor, que nada nos falte, Pai. Nada daquilo que nós precisamos nos falte. Aliás, eu peço, Senhor, dá-nos um coração abençoador. Dá-nos um coração de pessoas que realmente se preocupam em abençoar aqueles que estão em necessidade, o nosso próximo. Em nome de Jesus, dá-nos recursos para tal. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Bom, galera. Aqui lemos só dois versículos. Eles estão totalmente conectados. Tanto com o que a gente leu anteriormente, quanto com o que a gente vai ler amanhã. Então, é importante que amanhã, que é um dia que normalmente menos gente assiste o AV7, você esteja conosco. Porque esses textos, eles são complementares. É até meio arriscado eu ler só esses dois primeiros versículos. Estou confiando aqui que amanhã você vai estar conosco, porque a gente precisa continuar nessa meditação, tá? Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal do YouTube. Compartilhe o AV7 com outras pessoas. Onde você estiver ouvindo ou assistindo a gente. No Spotify, no YouTube, Google Podcasts, Apple Podcasts, tanto faz. Mas compartilhe o AV7 com outras pessoas, de maneira que outras pessoas também possam fazer esse Devocional Diário com você. É importante, é legal até que você faça com outras pessoas. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, vai ter um banner lá para você comprar. Nesses dois primeiros versículos aqui, pessoal, do segundo capítulo de 1 João, até difícil de falar, né? Segundo capítulo de 1 João, versículo 1. Ele fala o seguinte, olha, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Porque ele vinha falando o seguinte, ele vinha falando o que a gente falou ontem, né? Olha, todo mundo pecou. Se você fala que você não tem pecado, você é mentiroso, porque você pecou. E ele fala, e eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. Mas caso vocês pecarem, nós temos um intercessor junto ao Pai. Jesus Cristo, o Justo. Esse texto é fundamental. Então vamos lá. Se nós pecamos e nós nos arrependemos, pedimos perdão e mudamos o nosso caminho. Já falei várias vezes aqui no canal sobre arrependimento, sobre os passos do arrependimento. Se nós nos arrependemos, então Jesus intercede por nós. E por que Jesus pode interceder por nós junto ao Pai? Porque ele se fez carne. Ele veio aqui andar com a gente, da maneira que a gente estava andando. Ele foi tentado. Ele sabe o que é isso. Então ele pode chegar junto ao Pai e falar, olha Pai, eu sei como é. Tem misericórdia deles, que são homens, que são humanos. Porque realmente, às vezes, não é fácil. Ele pode falar com propriedade, porque ele andou conosco. Ele andou no mesmo lugar que nós andamos. Claro, não estou falando físico, né galera? Vocês entenderam. Mas ele andou da mesma forma que a gente anda. É que ele fez tudo isso sem pecar, porque ele é Deus. Mas ele se conecta com a nossa dor. Então ele pode interceder junto ao Pai, dizendo, Pai, tem misericórdia. Eles não sabem o que eles fazem. Ao mesmo tempo, ele diz o seguinte. Jesus Cristo, o justo. O justo. E esse, o justo, está totalmente conectado com o que ele vai falar a partir do versículo 3, que é o que a gente vai meditar amanhã. Porque Jesus é justo. Ele pode perdoar o pecado de toda a humanidade. Mas por que ele não perdoa? Porque alguns não se arrependem. O sangue de Cristo não foi poderoso, não é poderoso o suficiente para perdoar o pecado de toda a humanidade. Em todo o tempo? É, claro que é. Claro que é. Porém, por que isso não acontece? Por que ele é justo? Ele é misericordioso, mas ele é justo. Porque se nós não nos arrependermos, se nós não mudarmos de vida, se nós realmente não estivermos dispostos a viver uma nova vida, ele continua sendo justo. E na sua justiça, para aqueles que não se arrependem, ele fala, eu não conheço esse aí. Entende o que eu quero dizer? Ver como os textos da palavra estão todos conectados, e agora estou fazendo conexão lá com os evangelhos? Jesus fala, olha, esse eu não conheço. Porque nunca se arrependeu. Porque nunca quis o meu sangue no umbral da porta dele. Olha a gente indo lá para o Velho Testamento. Olha a gente indo lá para a Páscoa Judaica. Se você está fazendo o nosso estudo de Êxodo, que a gente está publicando nesse mesmo período aqui, da data da publicação desse devocional, você vai ver isso, né? A gente está falando lá de Êxodo agora. Esse aí não está com o meu sangue. Esse eu não conheço. Esse não se arrependeu. Olha que maravilhoso esse texto. É uma palavra que João coloca. Ele fala assim, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. O justo. Esse o justo é fundamental para a gente entender a beleza desse texto. porque ele está falando assim, olha, eu estou escrevendo isso para vocês não pecarem, mas se vocês pecarem, está tudo bem. Muito entre aspas, né, galera? Não está tudo bem o pecado, tá? Eu tenho que deixar isso muito claro. Não está tudo bem o pecado. Mas o que ele está falando aqui é, se vocês pecarem, a gente tem um intercessor junto ao Pai, que é Jesus. Mas Jesus é justo. Ele é o justo. E na sua justiça, isso não está escrito, né? A gente interpretando por causa da continuação do texto. e na sua justiça. Se você verdadeiramente se arrependeu do seu pecado, não se preocupe. O que ele está falando aqui? Se você pecou, mas você verdadeiramente se arrependeu, se você mudou de vida, não se preocupe, porque Jesus está intercedendo por você e o seu pecado está perdoado. Não se culpe por algo que Jesus já te perdoou. E isso é fundamental, porque tem muita gente vivendo se culpando por pecados que Jesus já perdoou. Então, o que ele está falando é, se você verdadeiramente se arrependeu, não se culpe por algo do qual Jesus já te perdoou, o Pai já te perdoou, porque Jesus já intercedeu por você. E ao mesmo tempo ele diz, mas Jesus é justo. Porque se você pecou, e você não se arrependeu, então você deveria se preocupar. Porque ele é justo. Ai, galera, que texto maravilhoso, cara. Que texto fundamental da palavra, gente. Isso aqui é texto para a gente guardar no nosso coração. Isso é texto para tocar nossa vida todo dia. Temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha que texto maravilhoso. Mas eu preciso parar por aqui, senão esse devocional aqui vai virar uma administração inteira. A mensagem de hoje é essa, galera. Medita nisso, pede direção do Espírito. Gasta um tempo com a palavra nesse texto, galera. Por favor, porque isso é fundamental para a nossa vida. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.